Fala galera, beleza? Jotini aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo da sua série de Liga XYZ E bom galera, hoje é um episódio muito da hora, mano, já vai chegando, vai fazendo o que, mano? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, deixar aquele like aqui que é muito importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E aproveita e comenta aí o que vocês querem que eu faça aqui na... Não, vamos fazer assim, vamos fazer aquele joguinho de palavras que a gente sempre faz Todo mundo vai comentar agora, xablau, tá? Todo mundo vai comentando aí, xablau Quem comentar xablau, vou dar um coraçãozinho aí no seu comentário Então todo mundo vai comentando aí E se você for novo aqui no canal, se inscreve aí Ativa o sininho pra gente chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível, fechou? E lembrando, baixa o aplicativo do canal pra Android no primeiro link da descrição, que é muito importante também E você vai receber muita coisa da hora sobre o canal, muito vídeo, muito live Mano, vai receber muita coisa Então baixa lá o aplicativo, confere lá, que é muito importante, fechou? E também não me pergunte por que eu tô com essa skin aqui Porque vai sair um bagulho aí no canal Depois vocês vão ver o que é que vai acontecer, tá? Então fiquem ligados aí no canal, que é nóis E gente, segue também no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela Vamos fazer assim Quem seguir no meu Instagram, que é o mais importante E no meu Twitter, tá? Me manda um print, tá? Vocês me marcam lá no Instagram, então no Twitter Ou então quem for agora, tá? Quem for agora no meu Instagram Vamos fazer assim, vamos no meu Instagram Quem for agora no meu Instagram É, seguir lá Curtir minha última foto e comentar Vindo o vídeo, eu vou mandar salvo Vou falar seu nome aqui no próximo vídeo, fechou? Então todo mundo vai lá no Instagram Meu Instagram tá aqui na tela Tá na descrição também Ih, ô louco Ficou o dia do nada Mas eu acho que foi montar, é, foi montar o vôo mesmo Que deixou o dia, ô salvado Quem mandou, tá? Mas beleza, gente No último episódio A gente fez o que? A gente fez nosso Mewtwo Sim, gente Nosso Mewtwo aí Nosso Mega Mewtwo Porque a gente também tem a Pedra da Mega Evolução Muitos de vocês falaram Joternin, coloca tal poder e tal ataque no Mewtwo E tal, melhora ele Porque ele não tá com os ataques fortes Mas o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar pra fazer isso Em episódios, tá? Eu vou deixar Em episódios, não Em live, desculpa Vou fazer isso nem live Ou seja, vai ter uma live de liga Que a gente vai fazer aí E vocês vão me ajudar Em colocar o bagulho Em colocar no meu Mewtwo Pra deixar ele bem forte, tá? Aí muitos de vocês Pediram pra me colocar o nome, tá? Então eu vou colocar o nome dele Eu não lembro qual foi o nome Que vocês pediram, juro Foi muita gente Ah, deixa eu ver aqui Eu vou conferir, gente Gente, muita gente pediu Que bugado De colocar o nome dele De Frieza Sim, gente Porque falaram Ah, parece Então tá aí, gente O nome dele vai ser Frieza E aí eu vou deixar ele fora Da Pokébola Pra ver se aumenta um pouco Da felicidade dele Fechou? E GG, galera Vamos lá Vamos agora na nossa casa aqui Porque o que a gente vai fazer hoje, galera? Hoje a gente vai voltar A focar no time do Tierno Lá Que a gente tem o desafio Lá pra montar o time dele, tá? Que basicamente a gente Eu falei que eu ia começar A fazer também o Raichu Tá? A gente já tem o que? Eu acho que é o O Bubassauro, né? Que a gente já Deixa eu dar barra PC aqui Barra PC A gente já tem Pro time do Frieza Eu vou até organizar aqui É ele? É o Irineu? Deixa eu ver Deixa eu só ver Se é o Irineu É ele A gente tem o Snolox Não, o Bubassauro, né? Que é já um dos Do Um dos Um dos Pokémon Então eu vou colocar ele Aqui, ó Vou organizar aqui embaixo É meu Frieza aí E GG Deixa eu só colocar isso aqui Pra cá E tranquilo E hoje, galera O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Raichu, tá? Pra quem não viu Na live do Mike Eu acabei pegando Um Pikachu Tá? Um Pikachu Tá com um bonezinho Uma chave, mano Do bagulho Deixa eu colocar meu Pera Não, esse aqui não Deixa eu colocar meu Frieza fora Beleza Meu Pokémon fora aqui Gente Deixa ele aí E Na live do Mike Gente Pra quem não viu A live do Mike Vai lá ver no canal dele Ele me falou Já tem Tem um Pikachu Aqui, ó E tal Aí eu capturei E hoje a gente vai evoluir Esse Pikachu Pra Raichu, tá? Eu tava Vendo lá No Datadex Que é um Pokédex Que eu tô usando Que muitos de vocês Recomendaram, tá? Então eu baixei e tal E eu venho preso De uma pedra de raio Então pra não ficar chato Eu já tinha Algumas pedaços Dessa pedra E eu venguei Fui minerar E encontrei o resto Então a gente já tem Essas pedras Então já dá pra gente Fazer a pedra Pra evitar evoluir Mas tem uma placa aqui, mano Tem cartas novas Dos inscritos Ô louco Tem cartinha nova De vocês, ó Bora ver isso aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver se essa também É nova Tá, vamos ver essa Essa daqui Foi Foi da outra Foi Já vinha Já tinha, né? Então vou colocar isso aqui Vamos voltar isso pra cá Beleza E vamos ver A nova carta dos inscritos Gente Pra quem não sabe Isso aqui é um correio Então Esse Você tava falando Em relação a poderzinhos Do Mewtwo Isso foi O que eu falei Nossa, meu Deus Tá Como eu falei Eu vou fazer isso em live Então eu vou fazer isso em live Pra mim poder montar O Mewtwo certinho Com os poderes legais Porque vai que eu faço Porque vai que eu faço Porque vai que eu faço uma burrada Não é isso Não é isso Pera aí Aqui Pera Pedaço de raio Beleza Vamos colocar Mano Eu vou colocar outro item No meu bloco Pera aí Vamos colocar tudo aqui dentro Vou colocar tudo aqui dentro Beleza Tranquilo Vamos colocar tudo aqui Mano Isso aqui Só vamos deixar nossas pokebolas E o que a gente vai necessitar Isso aqui guarda também Isso aqui Isso aqui Uma craft table Também guarda Como com a craft table No inventário Não sei Ah, gente Eu também não vejo Do mortalvão Eu consegui esse agronite Esse charizard x aqui Esse absoluto Eu já tinha Esse logo Eu já tenho aqui também Tá Mas beleza Deixa eu ver Cadê Cadê o que mano Eu tô procurando mesmo Tá Eu Não sei mano O que eu tô procurando Tá Eu vou pegar Minhas Outras pokebolas Eu vou colocar aqui Eu vou deixar todas as minhas pokebolas Aqui no inventário Caso eu encontro algum pokémon Que eu queira capturar Né gente Isso aqui Eu coloco aqui Vou arrumar meu inventário Bonitinho agora E comida A gente sempre deixa Como mano No pente mano Nós deixo comida Tipo Brawling Tá Olha Mais comida aqui Mano Comida é a coisa que eu mais Nessa série Então tá Tô lotado de comida Gente Agora Vamos ver se eu não sou Eu sou o Terno Eu sou o Terno O Terno É gordo E olha Nossa Nossa máquina Ah Muita gente De vocês comentaram Que só dá pra conar O Mil Três vezes Tá O Mil Que eu tenho Pra vir Mewtwo Aí E pode vir Pode ser que venha Outro pokémon Lá Eu esqueci o nome dele Agora Tô triste Tá Tem mais batata Aqui Meu Deus do céu Tá Vamos lá Agora pra gente Fazer Só pra gente Colocar Acho que assim Pra gente colocar Todo Aê Pedra de raio Beleza Ah Ainda sobrou Uns cinco pedacinhos Tranquilo Caso algum outro Passa Já saia Precisa A gente Presta Né Toda hora Você tá chato Eu vou te bater Daqui a pouco Mewtwo Entra pra pokémon Tá 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 Beleza E gente Comenta o nome Pro nosso Pikachu Né Agora pro nosso Raiochu Que ele vai transformar Então Olha isso Olha como ele tá Mó chave Com um chapéuzinho E tal Beleza Deixa eu só ver Como é que ele tá O status dele Ele é comum Ao crescimento dele Ele é do Sile E é nóis Deixa eu ver Os movimentos dele Agilidade Então debolt Grolt Talvan Beleza Tranquilo Né Vamos colocar aqui Nosso Coisa Eu acho que Vocês É que eu vi Pelo visto É só clicar Assim nele Aê Só clicar No meu tio Que ele se transforma Em Raiochu E tá tranquilo Vamos ver Beleza Um Já Pra E Olha Só Você evoluiu Pra Raiochu Olha que top Mano Tá Eu sei como é Que tem Dá pra evoluir Pro Raiochu De Alola Tá Só que você pegar As pedras de Alola Só que como É o time do Tierra Não é de Alola É o Raiochu Normal E olha só Gente Mano Que top Vamos testar Esse Raiochu Vamos descer Aqui na nossa Da nossa casinha Vamos lá No mundo Do Pokémon Aqui fora Da nossa casa E vamos testar O nosso Raiochu Pra ver se ele tá Tá na hora Se ele tá bonzinho E tal Se dá pra jogar Com ele E qualquer coisa Na live Que eu falei Que a gente vai Melhorar nossos Pokémons Eu acabo mudando Também algum ataque dele Caso precise E tal Comente aí Se precisa mudar Algum ataque dele E é nóis Deixa eu Vamos Vamos ir por aqui Vamos Encontrar E vocês podem ver Que o colega Do meu Minecraft Deu uma parada Sim Eu acho que Não era tanto Nem a vida Era uma configuração Que tava errada No meu Minecraft Tá Mas beleza Vamos colocar aqui O Raiochu Vamos dar um Um Thunderbolt Ô louco Já tá bom Nosso Raiochuzinho Dá pra gente Dar uma upada nele Eu quero pegar Pelo menos Level 50 nele Ainda Agora nesse vídeo Então Vamos encontrar Uns Pokémon mais OP Pra gente dar Uma upadazinha nele E GG Né galera Ó quem tá aqui Olha quem tá aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu tô peladão Vou montar ele Deve tá Tem Mano O que que tá acontecendo Aqui Já tem Mas beleza Não Não Tô Vida louco Vai por roupa Para mano Meu Deus do céu Olha Ai meu Deus Ai Socorro Ai gente Vou botar a boca Eu me batei Socorro Ai corre Tá Eu espero que ele não Vai atrás de mim Não Tá Vamos Vamos lá Vamos 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 encontrar um Pokémon Aqui pra gente Dá evoluída No nosso Raiochu Pra pelo menos Level 50 Vamo jogar aqui Nesse aqui Ó No Digpluff Filho Para de correr De mim O Digpluff Filho Aê Beleza Foi ele mesmo Tá Vamos dar um Agilite É não Agilite não Agilite não Então vamos dar um turn de boa Aqui ó Beleza Mano Ele tá até que tá bonzinho Gente Eu tô gostando Deu nosso Raiochuzinho Ele deve tá Tá até Mas ele não tá com o chapéuzinho Do Pikachu Mano Eu queria que ele ficasse aquele chapéuzinho Mas nem que chave seria Mas não dá né gente Não dá pra ele ficar Filho Você é regenerável Meu Mano Você tá zoando Com a minha cara Tá zoando Que a minha cara Que você vai Ah Tá pensando o que Mano Tô pensando o que Tá pensando o que Tá Eu pop Mano Filha da mãe Pera Deixa eu ver Raiochu Raiochu Deixa eu ver Quanto de level Ele já tá Infeliz Sumário Meu Deus Ele tem que Mano Nossa A gente vai ter que Necessitar muito Tá gente Eu não vou Evoluir ele Muito não Tá Não Só assim Já a gente dá Mais uma upada Nele Depois eu dou uma upada Assim Nele em off E tal Mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Mano Se vocês curtiram Deixa aquele like Que é muito importante Compartilha com todos os seus amigos Se você for novo aqui no canal Como eu já falei Se inscreve Ajuda a gente chegar A 200 Mano Tem um pouquinho Tem um pouquinho Um grande lá atrás Ajuda a gente chegar A 200 mil inscritos Aí o mais rápido possível Fechou Que é muito importante E é isso Eu muito obrigado A todos vocês A gente assistiu o vídeo Até aqui Valeu Falou E fui Tchau Obrigado.